Bom, vamos continuar então, passar aí para o grande Clodoaldo. Clodoaldo agora vai falar sobre o treinamento dos 800 metros, meio fundo ou velocidade prolongada. Obrigado, Neilton. Rapaz, depois do que o Neilton fez, aí a gente precisa... De tempo, né? Para recuperar. O que está cantando a moça? Daniela, né? É Daniela, né? Bom, enfim, vamos tentar tocar aqui. Mas é o Alvo. É, lógico. Thiago, fecha o microfone. É, talvez, para quem... Vocês vão ouvir muito a gente falar do Fernando aqui. Talvez soe estranho para quem não o conhecia. Mas é uma pessoa... Foi extremamente importante para muita gente aqui. E, talvez, por conta disso, emocione tanto a gente e traga tão boas lembranças. Parece que, talvez, fique um pouco repetitivo, muito do que a gente vai dizer aqui, sempre lembrando um pouco do Fernando. Chamo a atenção de vocês novamente para a vaquinha virtual, que todo mundo disse. A gente tem o link dela aqui embaixo, para que vocês possam entrar e conhecer também um pouco do projeto do Cria Lavras. Ficou muito claro no final da apresentação do Ney que não é só atletismo, que era muito mais do que atletismo. E, talvez, a gente busque ainda hoje essa mesma consciência. Bom, fiquei com a voz embargada aqui. Vamos ver se a gente consegue tocar. Vamos falar um pouquinho dos 800 metros. Eu sou treinador de atletismo há um bom tempo. Fui corredor de 3 mil metros com obstáculos. Cheguei a ser recordista sul-americano. Mas gosto muito dessa prova. Então, a gente vai falar um pouquinho dela. É uma prova, na minha opinião, uma das mais bonitas do atletismo, das provas de pista, junto com os 100 metros. E a gente tem uma série de demandas importantes e desafios importantes quando a gente pensa nessa competição. E a gente vai ver um pouquinho disso. Então, os 800 é uma prova desafiadora, difícil, que a gente pense, principalmente, no sistema metabólico dela, no sistema energético. Taticamente, é uma prova que não dá margem para que a gente erre. Se você errar a prova, a distribuição do ritmo, seguramente você acaba pagando muito caro. A gente tem uma combinação de força, velocidade e resistência muito grande em toda a prova. As velocidades são muito altas. pela literatura e, principalmente, pela nossa federação, hoje a World Athletics, ela é considerada uma prova de meio fundo. Mas a gente tem aí algumas pesquisas que falam sobre a predominância de sistema energético, distribuição metabólica, e aí começaram a questionar um pouquinho essa classificação. Então, será que é realmente uma prova de meio fundo, seria uma prova de velocidade prolongada, muito semelhante à prova dos 400 metros? E aí, é óbvio que se a gente pensa de uma forma, a gente vai conduzir o nosso trabalho, o nosso treinamento para um lado, e que se a gente pensar de outra, a gente tem que conduzir o nosso trabalho para um outro lado. Então, qualquer uma dessa perspectiva, seja entendendo a prova como uma competição ou uma prova de velocidade prolongada ou mesmo pensando numa prova de meio fundo e fundo, essa perspectiva ela vai interferir de forma direta na escolha de meios e métodos de treinamento e na distribuição e orientação da carga. Então, muda-se completamente ou pode-se mudar completamente a abordagem dentro desse processo de acordo com aquilo que a gente entende. é óbvio também que a gente tem atletas que têm características que são diferentes e essas características também devem ser consideradas principalmente no momento em que a gente vai elaborar o trabalho e o planejamento desses atletas. A gente tem aqui alguns trabalhos que deixa eu pegar uma setinha aqui a gente tem aqui alguns trabalhos mostrando que mostram por exemplo 65% aeróbio anairóbio perdão 35% aeróbio esse é um trabalho do Joe Vigio um treinador americano a gente tem aqui um outro trabalho do Spencer onde a gente tem exatamente praticamente a inversão do que a gente está chamando aqui de aeróbio e anaeróbio então um considera 65% anaeróbio o outro considera 34% e aí o Joe Vigio 35% aeróbio e o Spencer e Gaston 66% aeróbio obviamente isso é muito importante no momento em que a gente pensa desculpem no momento em que a gente pensa em elaborar em planejar o nosso trabalho a gente tem outros trabalhos aqui alguns trabalhos um pouco mais antigos feito em esteira são métodos diferentes mas a gente percebe em todos eles que tem uma diferença significativa entre aquilo que se considera aeróbio e anaeróbio e essas proporções como eu já disse elas são muito importantes uma das formas que a gente pode pensar inclusive para a distribuição da dinâmica de carga é levar em consideração o sistema energético o sistema metabólico que está sendo utilizado em cada uma das sessões então para nós isso é muito importante a gente tem aqui ainda um outro estudo onde ele está dividido aqui entre homens e mulheres e obviamente quando a gente vai falar do masculino e feminino de homens e mulheres a gente tem principalmente uma diferença de predominância não só pelo entendimento ou pela forma de análise que é feita mas também porque a prova ela é distribuída de forma diferente ela é corrida de forma diferente tem também uma duração diferente a prova das mulheres tem uma duração maior natural que ela tenha uma contribuição aeróbia também um pouco maior e nesse estudo do Duffel a gente percebe que ele diz que os 800 são 40% anaeróbio isso para os homens e 60% aeróbio seria 30% anaeróbio e 70% aeróbio para as mulheres a gente tem aqui de acordo com o modelo em que é feita as análises a gente tem diferenças nesses percentuais mesmo que diferenças discretas mas a gente tem pelo déficit acumulado de oxigênio a gente tem 60.3 aeróbio 39.7 anaeróbio e quando a gente faz pelo lactato e PCR a gente tem 63.4 36.6 quando a gente pega as mulheres existe novamente aqui algumas diferenças um pouquinho um percentual maior aeróbio 70 praticamente 30 quando a gente vai pelo déficit de oxigênio acumulado e pelo lactato e PCR 68.6 anaeróbio 31.4 novamente a gente tem diferenças discretas aqui mas esse método ele pode influenciar de forma direta e isso principalmente a depender da característica dos seus atletas a gente como eu já disse a gente tem corredores de 800 que tem possibilidades maiores nas provas mais acima por exemplo 1500 e a gente tem outros corredores que tem como segunda prova os 400 metros e é uma prova que tem características diferentes e também com predominâncias muito diferentes obviamente sem entrar para uma questão muito dentro da fisiologia da bioquímica isso a gente tem uma questão de tipagem de fibra que obviamente também tem uma influência grande em tudo isso que a gente está falando a gente tem aqui o comportamento aqui em azul da parte aeróbia dentro dos 800 metros pensando em cada 200 metros então a gente tem qual o comportamento desse metabolismo dentro da prova por cada um dos 200 metros e aí a tendência obviamente a partir do momento em que a prova vai se desenrolando e o tempo vai passando a predominância a gente vai tendo uma participação maior do metabolismo aeróbio a gente tem aqui em azul onde eu estou marcando aqui os homens e aqui a gente tem as mulheres uma participação aeróbia maior a gente tem aqui entre os homens o anaeróbio a partir do momento da saída da prova dos primeiros 200 metros já praticamente 65 66% anaeróbio próximo dos 400 metros uma parte de 40% anaeróbio caindo um pouquinho mais nos 600 e isso essa queda ela prevalece até a chegada dos 800 metros o feminino também com um comportamento muito parecido nos primeiros 200 metros a gente tem aqui uma participação de quase 60% e esse percentual também vai diminuindo da medida em que a prova vai se desenrolando nos 400 metros um pouco menos de 30% nos 600 por volta de 20% e chegando aqui a quase 15% nos 800 metros então a gente percebe que isso é muito diferente isso tem sido muito diferente a gente tem aqui um outro trabalho também falando um pouquinho disso que apresenta resultados muito parecidos com aquele resultados também pegando a primeira volta e a segunda volta a primeira parte e a segunda parte e o cálculo um pouco diferente mas a gente percebe que as variações elas são muito parecidas para nós isso é muito importante a gente entender essa predominância a gente percebe que é uma prova muito difícil de se trabalhar esse é um gráfico do curso da IAF de formação de treinadores agora não é mais IAF World Athletics e a World Athletics esse é um gráfico das aulas de formação de treinador não dá para a gente cravar que esses percentuais são adequados que as coisas acontecem dessa forma vou pensar aqui segundo a Federação Internacional de Atletismo que os 800 metros aí na casa de abaixo de na casa de um 45 mais ou menos que ele seja 48% aeróbio que ele seja algo em torno de 34% lático e com 18% a lático mas fato é que a gente tem a predominância de uma via sobre a outra mas a gente tem as três vias participando simultaneamente as três vias como fonte de energia de forma simultânea dentro de cada um dentro de cada momento da prova isso é interessante porque a gente durante muito tempo viu e isso aconteceu durante muito tempo nos cursos de formação de treinadores essa questão da participação dos sistemas energéticos que eles eram até um determinado tempo é um determinado sistema a partir de um determinado tempo é um outro sistema e assim por diante na realidade a gente começa a descobrir começou a perceber que na realidade eles não são utilizados de forma sequencial mas eles são utilizados cada um no momento em que é dado o tiro de partida a gente tem os três sistemas participando cada um com uma contribuição maior ou menor mas todos eles são utilizados isso é importante porque isso também dá luz para que a gente precisa para que os treinadores entendam que a gente precisa treinar os três sistemas é importante que a gente tenha esses três sistemas envolvidos dentro do nosso planejamento dentro do trabalho dentro dos meios e métodos que a gente utiliza também no nosso dia a dia então todos os sistemas funcionam e participam com predominância diferente desde a largada a gente não tem uma forma sequencial de utilização desses sistemas de energia eles são interdependentes em função do tempo e da intensidade se a gente for pegar um atleta que está correndo um 45 seguramente essa participação é diferente daquele atleta que está correndo dois minutos exatamente por conta desse tempo do tempo de prova isso também pode variar de acordo com a tática que a gente escolhe nem sempre a corrida de 800 é uma corrida para 100% do tempo nem sempre você sai para fazer o seu melhor resultado muitas vezes a gente tem perdão muitas vezes a gente tem escolhe uma tática em relação aos nossos adversários em relação à competição e aí você corre para ficar entre os três primeiros você corre corre simplesmente para se qualificar você conhece os seus adversários e isso de certa forma vai interferir na tática que você vai escolher e essa tática obviamente ela leva em consideração ou melhor ela leva em consideração em consideração não mas ela utiliza predominâncias diferentes é interessante a gente perceber e aí a gente tem por exemplo a Olimpíada do Rio de Janeiro a gente viu na prova dos 1500 falando um pouquinho só dessa questão tática a prova dos 1500 masculino atletas com naquele ano um dos atletas dos quenianos tinha 3,27 e a prova foi ganha com 3,50 minutos e depois no Paralímpico a gente teve o rapaz ganhando os 1500 com 3,48 e a gente poxa o Paralímpico foi melhor do que o Olímpico é uma série de discussões e na realidade foi uma prova tática onde os atletas correram 250 metros 200 metros correram muito rápido só o final e praticamente trotaram a outra parte da prova o que é interessante da gente analisar pegando esse exemplo é que você tinha ali atletas que eram muito mais rápidos do que outros e esses atletas deixaram todos eles determinaram ou escolheram uma mesma tática ninguém que escorria absolutamente nada e aqueles atletas que eram mais rápidos isso já ficou claro que alguns atletas sobressairiam sobre alguns outros em detrimento de outros por conta dessa velocidade final porque isso é muito fica muito claro durante o circuito durante todas as competições mas enfim essa é uma outra escolha e que deve ser feita pelo próprio treinador junto com os atletas essa predominância e essa utilização também seja do ATP-CP do sistema de lactato oxidativo aeróbio anaeróbio isso também obviamente vai sofrer um pouco de influência da reserva de velocidade da reserva específica então se eu for pegar um atleta que tem 46 nos 400 metros e ele vai passar 52 nos primeiros 400 metros essa reserva de velocidade é muito boa então seguramente ele está passando com uma sobra muito grande essa resistência específica também a resistência que diz respeito exatamente a prova a gente entre os treinadores a gente faz uma continha simples entre aquilo que se tira o resultado do 800 para o resultado do 400 e você tem essa resistência específica então isso também é uma coisa simples de se entender e a gente tem uma série de testes também de avaliações que nos permitem identificar tanto essa reserva de velocidade como essa reserva específica e a partir disso obviamente você vai criar a orientação do treinamento para melhorar uma ou outra ou as duas se for o caso o status de treinamento também é determinante para que a gente possa estabelecer e distinguir a contribuição energética de cada sistema pegar garotos muito jovens muito provavelmente a gente vai ter uma contribuição aeróbia muito maior principalmente por questões limitantes por limitações enzimáticas bioquímicas fisiológicas e isso vai fazer com que ele tenha uma contribuição aeróbia muito maior a tendência em que ele está completamente maturado isso vai se modificando um pouco mais mas é óbvio que se a gente pensar aí nos atletas de 800 metros um atleta de 16 17 anos e a gente pensar num de 22 23 existem diferenças muito significativas principalmente por essas questões por limitações bioquímicas e enzimáticas ainda falando de sistema energético essa prova a prova dos 800 exige maximização e desenvolvimento total dos sistemas aeróbia e anaeróbia em seu treinamento praticamente vários dos autores que falaram dessa contribuição energética eles dizem que os 800 utilizam quase o máximo das reservas anaeróbias mas também apresentam uma contribuição aeróbia significativa para a sustentação do ritmo então na realidade o desenvolvimento da velocidade aeróbia máxima uma velocidade aeróbia máxima alta seria uma garantia de que você tivesse uma sustentação anaeróbia maior de que você usasse principalmente no início da prova uma conta que a gente tivesse uma contribuição aeróbia maior e portanto essa contribuição anaeróbia essa reserva anaeróbia seria maior para o final de prova e seriam esses os atletas mais propensos a fazer bons resultados e a ganhar as provas e isso parece que aconteceu na melhor corrida da história dos 800 metros a gente vai ver um pouquinho já já um pouquinho disso a gente tem a BILAR eu particularmente gosto muito dos artigos da BILAR os trabalhos ela tem trabalhos com corredores de alto nível e aí são corredores que correram a prova abaixo de 1,47 por exemplo ela tem trabalhos muito legais e com uma aplicabilidade muito boa porque as avaliações da BILAR obviamente muitas delas ou quase todas em laboratório mas ela tem muitas avaliações de pista que para nós quando a gente não tem essa possibilidade de estar no laboratório isso acaba nos ajudando bastante então a gente conseguir fazer uma correlação com a avaliação da pista com a avaliação do laboratório para nós é muito importante nem sempre a gente consegue estar no laboratório mas a gente precisa de indicadores para nortear o nosso trabalho isso é muito importante e aí a gente começa observando um pouquinho as performances de grandes atletas grandes performances dentro dos 800 metros a gente nota que o perfil energético ele requer sempre uma estratégia de split positivo então se vocês pegarem as melhores provas do mundo ou os melhores resultados do mundo estatisticamente o início da prova ele é sempre mais rápido do que o final da prova então quando a gente pega principalmente performances abaixo de um 44 um 42 um 43 um 41 as provas de recorde mundial fica demonstrado claramente essa desaceleração no final da prova isso parece um pouco óbvio principalmente pela intensidade pela velocidade inicial mas isso tem uma relação forte com aquela reserva na aeróbia que a gente acabou de falar então essa reserva seria extremamente importante principalmente para esse final de prova e aí passa a fazer sentido que a gente tenha uma velocidade aeróbia muito grande quando e aí esse é o meu caso eu utilizo essa velocidade aeróbia máxima para determinar intensidade de trabalho intensidade de treino e aí também a gente olhando para esses resultados dá para perceber que existe normalmente uma diferença aproximada de dois segundos da primeira volta para a segunda volta e um decréscimo de 2% na velocidade de corrida a cada 200 metros confesso que essa é bem interessante estava procurando alguns artigos para colocar aqui e aí eu li esse artigo falando desses 2% na velocidade de corrida a cada 200 metros e que é bem legal bem interessante e aí usando o modelo matemático para quantificadas desaceleração que acontece em cada um desses 200 metros dividindo a prova de 800 em 4 trechos esse Prendergast argumentou que o ritmo ideal para cada segmento de 200 metros seria em relação obviamente ao ritmo médio da prova 104,5% nos primeiros 200 metros 99,25% no segundo 200 metros 98,5% no terceiro 200 metros 97,7% nos últimos 200 metros isso quando comparado ao ritmo médio da prova e aí a gente quando pega os corredores mais rápidos a gente percebe essa tendência o Joaquim teve uma diferença de 4% da primeira volta para a segunda volta quando ele correu 1,41,77% o Sebastian Kohl que foi o recordista mundial também uma diferença de 4% correu 49,7% e 52,0% também existem aí na época em que o Sebastian Kohl bateu esse recorde houve problemas com relação ao cronômetro muita gente à época disse que o Joaquim era o recordista porque houve um problema com o cronômetro quando o Sebastian Kohl fez e eles se arredondaram fizeram uma marca estimada e por isso 73% e o Joaquim foi eletrônico 41,77% depois deles a gente teve o Wilson Kipkeller que fez também ele bateu o recorde do Sebastian Kohl e teve aí uma diferença de 5% de um 41,11% ele correu 49,3% a primeira volta 51,8% a segunda volta e por fim a gente tem o David Rudisha que bateu três vezes o recorde mundial ele tem uma diferença aproximada de 5% é quase 4,9% ele correu um 40,91% correu 49,28% e correu 51,63% na segunda volta então isso mostra isso mostra um modelo de como a prova é corrida principalmente nos seus melhores resultados e esse modelo obviamente ele serve para que a gente utilize isso principalmente pensando em atletas de alto rendimento pensando em resultados significativos pensando em participações e medalhas ou pelo menos em final em campeonatos do mundo jogos olímpicos jogos pan-americanos essa essa na realidade é o que aconteceu na Olimpíada de 2012 essa foi a prova mais rápida da história dos 800 metros a gente teve nessa prova especificamente o oitavo colocado ele teria sido campeão nas últimas três edições de jogos olímpicos pelo resultado que ele correu e aí a gente tem aqui os resultados o que aconteceu o primeiro 200 metros para 23 18 pensando aqui no Rudisha nesse mesmo dia o Nigel Amos bateu o recorde mundial na época sub-20 mas enfim o David Rudisha fez 23 18 no primeiro 200 26 e 1 no segundo e aí passou o primeiro 400 para 49 28 o terceiro 200 ele correu em 25 02 e aí passou 1 minuto 14 segundos 30 centésimos no 600 no quarto 200 26 e 61 e o resultado final 1 40 91 ele tem aí uma queda aproximada de 10% do primeiro 200 para o último 200 e novamente esses números eles são importantes porque isso também norteia para nós a forma que a gente vai trabalhar a forma que a gente obviamente pensando em atletas de alto nível e não falando em atletas em construção ou atletas em formação mas pensando obviamente em atletas de alto nível a gente percebe por aquele gráfico todos os atletas fizeram os primeiros 200 mais rápido que o ritmo médio da prova isso aqui esse é o primeiro 200 aqui a gente tem o ritmo médio da prova de cada um deles o primeiro 200 de todos eles foi mais rápido todos tiveram uma segunda volta significativamente mais lenta que a primeira quando a gente pega o próprio o próprio David Rudisha ele tem uma diferença significativa de 49 para 51 é o slide anterior que a gente mostrou aqui 49 28 para 51 63 aqueles que apresentaram a menor desaceleração quando comparado os tempos da média de cada 200 com o tempo dos primeiros 200 que foram os melhores tempos foram os medalhistas então na realidade a gente percebe que essa menor queda em relação ao melhor 200 ela pode definir os vencedores da prova e aí baseado no perfil de alianamento energético e na perda de velocidade de 1800 a gente pode considerar a prova de 1800 por metro uma prova de meio fundo ou uma prova de velocidade prolongada aquele estudo do Spencer e do Gaston que a gente tem a distribuição do que é aeróbio e a gente percebe como funciona cada um desses sistemas mas a gente percebe que não há consenso em relação a isso eu busquei um artigo que eu li há bastante tempo atrás para tentar trazer para vocês mas eu não encontrei esse era um artigo da própria IAAF era New Studies in Athletics onde tinha uma entrevista com se não me engano seis ou oito treinadores dos melhores corredores de 800 à época é um artigo antigo e que cada um deles dizia uma coisa diferente em relação ao predomínio dos sistemas energéticos e cada um orientava o treino de forma diferente pensando nisso e todos eles com resultados significativamente importantes o que dá para a gente pensar que talvez se a gente tivesse uma maior clareza em relação a isso talvez os resultados tivessem sido ainda melhores principalmente naquela época e aí pensando nessa questão de aeróbio de anaeróbio a gente tem que arrumar alguma forma de pensar o nosso trabalho e aqui eu não quero dar aula a ninguém na realidade eu quero falar um pouquinho da forma como eu faço e aí o que eu penso tudo o que eu penso dentro do meu trabalho está dividido entre capacidade e potência o meu treino ele caminha pensando em capacidade e potência então a capacidade com uma quantidade total de energia disponível no depósito é o que a gente tem aqui nesse reservatório essa seria a nossa capacidade e a potência a quantidade de energia utilizada em unidade de tempo então se eu abro essa torneira e está saindo um litro por minuto e eu tenho 10 litros aqui eu tenho uma capacidade que me permite nessa potência que ela vai durar 10 minutos a partir do momento em que eu melhoro essa potência e que começa a sair daqui ao invés de sair um litro por minuto começa a sair um litro e meio isso aqui vai durar menos então num dado momento essa duração menor ela não é capaz de sustentar a potência pelo tempo que eu preciso então eu preciso voltar primeiro aumentar essa capacidade e aí eu levo o meu trabalho dessa forma primeiro capacidade e a gente interfere no treino pela potência num dado momento essa potência deixou de ser significativa em relação a essa capacidade eu volto para aumentar essa capacidade para dar sustentação para essa potência para dar uma sustentação maior um tempo maior para essa potência e assim pensando tanto em em desempenho aeróbico como pensando em desempenho anaeróbico e aí quando a gente vai pensar nesse treinamento começar a botar um pouco disso em prática a gente tem que pensar de que forma a gente organiza tudo isso eu posso ser cartesiano analítico decompor meus problemas em parte menores e submeter isso a uma lógica essa é uma possibilidade talvez talvez seja uma possibilidade você reducionista os fenômenos do treinamento podem ser compreendidos através da sua redução em partes menores eu consigo analisar cada cada sistema decompor cada sistema e avaliar isso de forma isolada impossível eles funcionam ao mesmo tempo eu não tenho eu não consigo trabalhar um sistema sem que o outro tenha uma participação por menor que ela seja é importante que a gente entenda isso e aí eu vou ser sistêmico entender as coisas sistematicamente pra mim isso é o que faz o maior sentido a gente tentar entender e essa é uma forma é a forma como eu trabalho entender as coisas sistematicamente eu tenho que colocar tudo isso dentro de um contexto e estabelecer estabelecer a natureza dessas relações como é que eu posso melhorar a minha velocidade por exemplo não vou falar só de sistema metabólico mas eu posso melhorar a minha velocidade melhorando a aceleração melhorando frequência e amplitude de passadas eu posso melhorar isso trabalhando força eu posso trabalhar força explosiva força ativa reativa enfim não vou entrar em conceitos também cada um usa o seu mas a gente tem N formas de melhorar força e ela seria um dos componentes de melhora por exemplo pra essa velocidade mas tudo bem eu vou melhorar a força qual é o método qual é o meio que eu vou utilizar eu tenho muitos se eu for trabalhar RPO é força se eu for trabalhar com saltos é força se eu usar pliometria é força se eu usar arrastre é força e por aí vai a gente tem uma quantidade muito grande tanto de meios quanto métodos pra desenvolver cada uma dessas coisas mas pensar de forma sistêmica e não pensar de forma isolada eu acho que isso talvez seja muito mais fácil da gente entender o todo e aí pensando nisso tem algumas coisas que eu não posso esquecer dentro de todo esse trabalho primeiro essa questão da individualidade não só não estou falando só pensando nos princípios de treinamento mas essa individualidade quem é esse cara quem é esse corredor quem é esse atleta quais são as características mais importantes dele qual é a personalidade desse cara e aí novamente vem algumas coisas à minha cabeça e muito interessante do próprio Fernando e vou rapidamente contar uma historinha que ele dizia o seguinte que a gente estava sempre em busca do cão domesticado e na realidade na maioria das vezes os melhores atletas era aquele lobo selvagem e a gente queria o cão domesticado e esse cara muito provavelmente seria o que a gente teria muito mais trabalho para que ele fizesse bons resultados e eu confesso a vocês que hoje essa questão de personalidade essa força mental ela para mim ela é tão importante quanto características físicas não vou citar não vou citar nada mas a gente está tentando desenvolver um trabalho de médio prazo de longo prazo para tentar entender esses atletas que a gente tem essas dificuldades quanto tempo a gente consegue modificar essas características de personalidade e se a gente consegue melhorar essas características isso infelizmente a gente percebe que tem um peso muito grande no momento da competição não no momento do treinamento mas principalmente no momento da competição então a gente tem um sistema muito complexo onde a gente tem que pensar esse atleta de forma individual quais são as suas principais características a gente tem que levar em consideração a especificidade dessas características também para a gente poder montar essa interdependência principalmente do desenvolvimento das capacidades físicas e estabelecer as cargas de treinamento então isso pra nós é fundamental pra mim é uma forma de organização que eu tenho dentro do meu trabalho pensar o atleta as características dele atletas que são muito mais rápidos do que outros e aqui eu acho que a gente pensando basicamente no atletismo brasileiro a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso e esse um dos artigos que eu li a respeito dessa questão de ser uma prova de velocidade prolongada os 800 metros ou ser uma prova de meio fundo e fundo o autor ele diz que nos Estados Unidos está se perdendo muito corredor de 800 porque esses caras permanecem nos 400 metros e isso acontece muito no Brasil corredores que estão que correm 46 nos 400 metros 47 nos 400 metros e que na realidade esses caras tem bom potencial teriam bom potencial pra fazer um bom 800 mas permanecem na prova de baixo e isso é um fator de certa forma limitante considerar essa especificidade é muito importante quanto mais cedo principalmente pensando na prova dos 800 melhor porque o treino é diferente o treino é mais duro e aí a gente principalmente por características de personalidade a dificuldade que a gente tem de subir um corredor de 400 pra uma prova de 800 é muito grande e na realidade a gente poderia ter estímulos desde de idades mais precoces pensando nos 800 e isso acaba não acontecendo e a gente limita a possibilidade desses atletas e aí quando eu digo em estímulos eu não estou dizendo em treinamento específico mas sim em estímulos mesmo que isolados mesmo que eventuais pra que ele tivesse a possibilidade de identificar se realmente esse atleta teria um potencial maior pra prova dos 800 metros e aí eu penso nisso como um sistema complexo e aí como a gente já falou o treinador precisa ser conhecedor da prova dos aspectos tácticos técnicos o conhecimento dos seus adversários o clima a altitude e aí o Neilton falou bem quando ele mostrou daquela questão eu estava a gente estava no Mundial de Doha e depois a gente teve aqui em São Paulo um seminário do próprio COBE e o pessoal falando disso então pro treinador é extremamente importante que eu conheça tudo isso pra poder montar o meu planejamento é importante por exemplo que eu saiba quais são os efeitos da termorregulação quando eu vou pra um lugar onde a meia-noite estava a 44 45 graus e eu tenho que correr uma maratona por exemplo quando você treina numa pista às 7 8 horas da noite e você está lá com 44 45 graus 90% de umidade e quando você entra pro estádio dentro do estádio você tem 18 graus um estádio completamente climatizado então é importante que você conheça é importante que o treinador conheça principalmente a prova esses aspectos táticos técnicos os seus adversários o clima que você vai encontrar a prova em altitude não ela é a nível do mar a gente tem uma série de informações importantes aqui pra considerar porque essas informações esse conhecimento do treinador ele vai interferir de forma direta em outras questões que são fundamentais pro sucesso do trabalho pensando na avaliação no planejamento na periodização carga e controle né do treinamento então que carga eu estou aplicando como é que eu controlo isso que tipo de controle eu faço quais são os sistemas energéticos e metabólicos que estão que são predominantes de acordo com as características de acordo com as características do meu atleta poxa eu tenho semifinal num dia aliás eu tenho eliminatória num dia semifinal no dia seguinte final daqui dois dias isso é uma forma de eu modelar o meu trabalho de eu modelar o meu treino né isso é uma forma de estipular métodos e meios é uma forma de minortear a utilização de métodos e meios pensando também no sistema competitivo por isso conhecer o conhecimento a quantidade de informação que a gente traz pra dentro do nosso trabalho ela é super importante e ela pode ser o diferencial aí entre entre sucesso eu não vou dizer fracasso porque é muito grande mas às vezes entre o sucesso e um resultado razoável dentre essas avaliações eu tô falando agora eu só vou falar de avaliações que eu faço tá eu não vou falar das demais eu acho extremamente importante que a gente tenha uma avaliação de composição corporal normalmente eu faço dobras e bio ela é importante principalmente quando você pensa em velocidade aeróbia máxima e você pensa em consumo de oxigênio e essa questão a quantidade de gordura ela é importante esse percentual de gordura ele é importante porque ele pode interferir diretamente nesse nessa velocidade aeróbia máxima ou no seu VO2 máximo a gente tem indicadores que mostram esse percentual de gordura dos melhores atletas do mundo e a gente tem indicadores é extremamente importante para nortear o nosso trabalho eu faço avaliações de capacidade e potência aeróbia e anaeróbia utilizo saltos quad jump contra movimento 50 a 100 metros de saltos alternados então pegando o número de saltos e a velocidade que esse cara está levando para fazer ou 50 ou 100 metros 60 segundos de salto também que é o contra movimento faço testes de velocidade aliás 50 150 e 300 e eu botei um ponto de interrogação propositadamente é óbvio que se a gente pegar na essência 150 metros 300 metros não seria velocidade mas são indicadores importantes para mim e aí quando eu pego 150 e o 300 eu falei ali atrás que eu utilizo sempre capacidade e potência quando eu faço 50 metros eu tenho o tempo máximo dos 50 eu em alguns momentos uso fotocélulas aqui em outros não mas eu pego trecho por trecho então dentro dos 50 metros eu pego os primeiros 20 metros que é a aceleração e o tempo total dentro dos 150 eu pego 50 por 50 porque me interessa que ele faça tão rápido os primeiros 50 quanto os 50 isolado porque eu quero medir exatamente potência e capacidade até quanto dura essa potência onde ele cai qual é o percentual de queda que ele tem em cada 50 metros quando ele está fazendo os 150 e o 300 eu faço a mesma coisa se o primeiro 50 não der muito parecido com os 50 metros eu interrompo o teste poxa mas aí o teste vai dar um resultado que necessariamente não seria o melhor resultado dos 300 metros não tem nenhum problema não estou preocupado com o resultado final mas eu estou preocupado em medir aquilo que vai me dar indicadores para que eu possa planejar e depois estabelecer o que é potência o que é capacidade e quanto a gente vai trabalhar disso faço também avaliação indireta do VO2 máximo ou pensando o VO2 para mim não é significativo não leva em consideração o VO2 mas leva em consideração a velocidade aeróbica máxima e aí eu posso estipular isso por um teste de 2 mil um teste de 6 minutos pelo 3 mil por 3 mil e 200 por 4 mil isso de forma indireta numa pista de atletismo obviamente confesso a vocês que também controlo volta por volta e o teste que eu uso é o 2 mil eu controlo volta por volta exatamente para tentar entender o que acontece dentro desses 2 mil e normalmente se eu tiver um ritmo muito rápido no começo e uma queda acentuada nas últimas duas voltas eu refaço o teste dias depois e aí quando a gente tem a possibilidade de fazer uma avaliação direta eu faço no laboratório aí a gente tem a velocidade de limiar ventilatório velocidade do ponto de compensação respiratória troca de coeficiente respiratório que também é interessante aí a velocidade de VO2 máximo limiar de lactato lactato mínimo normalmente a única medida que eu faço de lactato a gente faz achou a velocidade aeróbica máxima por um teste de VO2 máximo no dia seguinte a gente faz o tempo limite e faz uma cinética de remoção de lactato isso pra mim é interessante porque principalmente quando eu vou pegar questões de capacidade e potência quando eu volto lá nos 300 metros e aí eu quero trabalhar potência ou capacidade a hora que eu tenho esse pico de lactato ele é interessante pra mim dependendo daquilo que eu quero trabalhar eu quero vou pensar muita gente não gosta desse termo mas eu vou pensar em tolerância à acidose eu quero que ele corra completamente recuperado que tempo esse cara tirou esse lactato do músculo isso foi pro sangue que tempo ele tá inteiro pra fazer um outro estímulo máximo ou submáximo não me interessa que ele faça exatamente no momento onde ele tem esse pico de acidose então pra mim essa cinética ela é importante e aí flexibilidade só pensando em sentar e alcançar e aí eles normalmente passam com o físio que aí fazem outros testes e aí a gente acaba conversando o que a gente tem percebido e aí eu tô falando novamente do meu trabalho essa é uma parte que a gente tem tido alguns problemas e que na maioria das vezes os treinadores acabam não pensando na flexibilidade a gente tem hoje uma dificuldade muito grande ficou aquela história de alongar é bom alongar é ruim e pra mim flexibilidade é diferente de alongamento alongamento é um dos componentes da flexibilidade mas ela é extremamente importante porque ela me dá a possibilidade de ter maior amplitude de movimento consequentemente gasto energético menor maior aproveitamento principalmente de angulação de passadas do ataque da passada ângulo do joelho apoio do pé enfim isso pra mim é extremamente importante porque torna muito mais eficiente a corrida e com gasto energético menor o teste que eu utilizo aqui a gente tem só uma figura mostrando aqui o que como a gente faz o teste uma das formas da gente fazer o teste de VO2 máximo mas o teste que eu faço normalmente é esse teste de 2000 e são testes esse eu coloquei um resultado redondo aqui só pra mostrar a velocidade média desses 2000 metros seria a velocidade aeróbia máxima esse é um teste da Veronique Bilar então eu vou dividir os 2000 pelo tempo que eu achei os 2000 pelo tempo que eu obtive vou encontrar isso em metros por segundo fazendo por 3,6 eu tenho aí quanto dá isso em quilômetros por hora se eu quiser fazer o VO2 ela utiliza lá um valor o standard de 3,5 mililitros por quilo por minuto que é um match vezes a velocidade média e aí você teria um VO2 obviamente eu particularmente desprezo esse valor esse valor é um valor alto normalmente quando a gente está no laboratório a gente nunca achou valores como esse principalmente por conta dos protocolos a gente utiliza um protocolo onde os estágios são pequenos são 25 segundos e aí a esteira aumenta 0,3 a cada 25 segundos e a gente acha resultados aí na casa de 60 a gente nunca nunca teve resultados acima de 70 talvez por conta de que a gente tenha eu imagino que uma contribuição a Nairobi é maior nesse teste do que com estágios maiores a gente tem aqui também o teste de 6 minutos o princípio é o mesmo nos 6 minutos eu vou pegar a distância que eu corri em 6 minutos aqui está arredondado não é um teste real está arredondado dividindo por 360 que são 6 minutos 60 segundos cada minuto e aí a gente tem também a velocidade aeróbica máxima dividindo os 2 e 100 pelos 6 minutos aqui está em segundos a gente vai ter 5,83 metros por segundo 21 km por hora essas velocidades para mim elas são muito importantes eu utilizo essas velocidades para determinar a intensidade de treino e elas são importantes porque eu consigo identificar também quanto da velocidade aeróbica máxima eu tenho que correr a prova então a prova vai ser corrida a 28 km por hora então eu estou trabalhando a 128% da velocidade aeróbica máxima isso me permite estabelecer essas velocidades de treinamento obviamente em função dessas avaliações eu utilizo algumas zonas de treinamento que são próprias de como eu faço então não não tenho uma preocupação exacerbada com o que a literatura diz mas eu uso o regenerativo pensando em 50 a 65% da velocidade aeróbica máxima com duração de 30 a 60 minutos quando os atletas aqui praticamente trotam e é interessante a gente fez alguns testes na esteira e o gasto energético deles é muito maior quando eles estão nessa velocidade do que quando estão em velocidade superiores quando a gente pega o coeficiente de troca respiratória que eu falei para vocês que para mim é importante ele mostra para nós o que está acontecendo o tipo de substrato energético que a gente está utilizando em cada momento seria isso aqui o tipo de substrato energético que ele está usando em cada velocidade por incrível que pareça quanto menor a velocidade mais glicogênio esse cara está gastando principalmente nos testes de esteira esses testes foram feitos na esteira e aí mostra que à medida que ele vai aumentando a velocidade ele vai ficando mais econômico e aí obviamente ao decorrer do teste até por uma questão de aumento de velocidade de intensidade volta a prevalecer o glicogênio muscular mas isso é interessante para que a gente tome um pouco de cuidado com o que a gente vai fazer também porque às vezes você acha que está sendo que colocar uma carga leve ele está recuperando e por fim ele está gastando mais energia do que trabalhando um pouquinho mais rápido bom para capacidade aeróbia e aí pensando em um domínio de leve a moderado de 65 a 80% da velocidade aeróbia máxima estímulos de 25 a 45 minutos potência aeróbia seria de moderado a intenso já de 80 a 100% da velocidade aeróbia máxima de 10 a 25 minutos isso aqui obviamente pode ser fracionado isso aqui a gente sabe que nenhum deles vai fazer 25 minutos a 100% da velocidade aeróbia máxima a literatura nos diz que algo em torno de 6 minutos o próprio teste da BILAR dá como 6 minutos ou 2 mil metros a possibilidade de ser a velocidade o período em que você sustentaria essa velocidade aeróbia máxima alguns outros autores falam aí em 7 minutos mas o que acontece é que isso melhora muito rápido então a gente começa com esses valores isso melhora muito rápido e a gente consegue em 2, 3 semanas melhorar bastante e chegar próximo de 10 minutos em um único estímulo sim obviamente que a gente precisa avaliar novamente depois para fazer esses ajustes de carga mas pensando em capacidade anaeróbia lática já num domínio intenso severo de 100 a 120% com estímulos de 4 a 8 minutos e que aí também são fracionados potência anaeróbia lática severo apesado acima de 120% e aí com estímulos até 3 minutos a potência lática ou trabalho de velocidade que para mim ele sempre é pesado e pensando aí em estímulos de até 45 segundos não mais do que isso e isso aqui é também fracionado pensando em frações então eu posso fazer aqui por exemplo 10 tiros de 50 metros eu posso estar pensando em fazer 5 tiros de 80 enfim pensando na organização do meu treino que mais se assemelha daquilo que eu faço é a estruturação do ATR pensando aí numa denominação do Navarro acumulação transformação realização acumulação se refere a um período de elevação do potencial técnico e motor quando a gente fala transformação é usar aquilo que a gente desenvolveu nessa primeira fase e transformar isso numa preparação específica e a realização na realidade já seria aí exercícios competitivos pensando exatamente na competição com métodos específicos de competição onde a gente vai botar em prática tudo isso na essência a essência do meu trabalho não é o ATR particularmente eu acredito em planejamento não acredito fundamentalmente na periodização eu acho que ela norteia um pouco daquilo que a gente vai fazer mas ela tem uma relação muito direta com o planejamento e isso para mim escrever aqui ATR ou dizer que vai ser período de preparação básica específica e competitiva muda muito pouco mas confesso a vocês que penso e trabalho com efeito residual quando eu penso no meu trabalho eu busco esses ganhos de efeito residual a minha dissertação de mestrado acabou sendo sobre destreinamento por uma série de problemas e eu avaliei os meus atletas ao final de uma temporada e quatro semanas depois sem nenhuma atividade os resultados foram interessantes e que se assemelham um pouco com o que a gente encontra aqui nesse quadro do Isurim pensando em efeito residual isso para mim é importante e eu gosto de pensar o meu trabalho dessa forma e aí falando entrando aí para uma das coisas que eu acho talvez as mais importantes que é o treinamento pensando em métodos e meios o método pressupõe a forma as maneiras organizadas e sistemáticas que a gente vai gerar é óbvio que isso de forma intencional de modo eficiente científico e a gente busca que esses métodos conduzam adaptações positivas gerando resultados e desempenhos que são de acordo com aquele que a gente planejou e de acordo com aquele que a gente deseja a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de método e meio porque muitas vezes a gente tem entende o método mas o meio que a gente utiliza necessariamente não condiz com o método que a gente está querendo desenvolver então os meios eles são as atividades os conteúdos aquilo que a gente coloca de atividade que é para ser feito naquele dia naquela sessão de treino por exemplo esses métodos e meios eles têm uma relação direta como eu falei a gente tem que tomar um pouco de cuidado com métodos e meios porque necessariamente em determinados momentos o meio deixa de ser adequado ao método e aí eu perco o objetivo da minha sessão de treino isso é fundamental que a gente entenda isso se os meios não forem adequados aos métodos o objetivo seguramente não será obtido e aí a gente determina lá objetivos específicos para cada uma da sessão objetivos para cada microciclo e quando a gente erra nessa questão dos meios a probabilidade que a gente não atinja os nossos objetivos de que a gente a carga tem uma orientação diferente ela é muito grande isso vai interferir de forma direta no desempenho no futuro e aí quando a gente pensa nos métodos basicamente e aí para todas as corridas não só para os 800 mas a gente tem o contínuo que é baseado em exercícios tipicamente aeróbicos capacidade potência pode ser de média e longa duração eu particularmente utilizo o percentual do VO2 máximo melhora da captação transporte e utilização de VO2 também panda estou me atrasando aqui mas já chego lá também temos aí o intervalado pensando no treinamento intervalado poderia ter colocado o HIT aqui mas eu não coloquei o HIT de propósito porque para mim a essência ela é a mesma então o intervalado foi originado lá em 1939 pelo Gershler em 52 o Heindel deu ao intervalo treino a sua forma praticamente atual se dera deu-se aí uma roupagem diferente chama-se de HIT para mim é a mesma coisa a gente faz praticamente a mesma coisa eu usei isso de propósito porque essa era uma discussão que a gente fazia com o Fernando e a gente acabava dando muita risada inclusive falando disso inclusive até os artigos científicos agora você tem que usar HIT os caras devolvem por conta do treinamento do intervalo treino uma série de estímulos quando a gente pensa no intervalado pode ser uma série de estímulos máximos submáximos ou supramáximos intercalados por intervalos incompletos que proporcionem uma recuperação parcial segundo a Bilar eles podem ser classificados de acordo com a duração em aeróbios e anaeróbios e aí é bem interessante porque ela faz aqui uma diferenciação e pelo intermitente e me agrada muito é um trabalho que eu acabo utilizando bastante também e a gente tem algumas variações dentro de cada um dos métodos o ritmo constante de acordo com o percentual estipulado pensando aí no método contínuo ainda tem obviamente uma relação direta com capacidade ou potência de acordo com o que eu tenho de objetivo para o dia e aí obviamente aqui se a capacidade ou potência o volume pode aumentar ou diminuir o ritmo vai ser mais rápido ou mais lento eu posso pensar num método contínuo com ritmo crescente onde eu tenho aumento progressivo da intensidade tem um exemplo aqui 10 km 4 km a 4,10 por quilômetro 2 km a 3,45 por quilômetro 2 km a 3,35 2 km a 3,30 isso é treino real muitas vezes aqui eu posso terminar até mais rápido do que isso eu posso ter variações maiores aqui eu posso pensar no contínuo variado eu gosto muito desse trabalho aqui também uma variação de ritmo de acordo com o objetivo os mesmos 10 km pensando em 4 km mais leve que é exatamente para que ele possa aquecer também 1 km a 90% da velocidade de VO2 máximo 1 km a 95 1 km a 70 e aí eu volto 1 km a 90 1 km a 95 a gente tem a gente tem uma variação dentro desses 10 km de velocidade então de intensidade também eu poderia até dizer que isso é mais parecido com o Fartlek também eu gosto muito de utilizar isso dependendo do período então o Fartlek também conhecido como jogos de corrida então são corridas em terrenos e ritmos variados com mudanças de intensidade elas podem na minha opinião devem ser determinadas pelo treinador talvez só no início do trabalho que não mas eu gosto de fazer o Fartlek controlado porque você determina exatamente o que ele vai fazer é um trabalho excelente para a melhoria da resistência e da velocidade de acordo ou dependendo de como você controla isso do que você determina aqui de acordo com a intensidade que você pode determinar e também com o trecho vou fazer por exemplo gosto de fazer Fartlek meia hora 30 60 90 segundos onde ele trota ele diminui o ritmo pelo mesmo tempo que ele faz o rápido ou posso fazer 15 30 45 segundos também da mesma forma a gente consegue trabalhar aqui numa zona mista aeróbio dependendo do tempo e dependendo do estímulo você pode deixar ele predominantemente aeróbio ou predominantemente anaeróbio depende daquilo que você também está preparando e é uma ótima forma de você preparar e adaptar os atletas para os treinos intervalados de pista dentro do intervalado eu tenho o constante que são distância intensidade e pausa constantes isso são treinos reais 5 tiros de 300 com pausa de 1 minuto e meio para 42 segundos então eu tenho a distância do tiro que são 300 metros a pausa é a mesma pausa de 1 minuto e meio e o mesmo tempo 42 segundos eu posso fazer isso de forma crescente onde eu tenho aumento progressivo da intensidade do volume ou uma diminuição das pausas então os mesmos 5 tiros são treinos reais esse novamente 5 tiros de 300 eu posso utilizar 1 minuto de pausa o primeiro para 46 45 44 43 42 diminuindo o tempo então a pausa é a mesma e ele vai ficando mais intenso pelo tempo que está diminuindo eu posso fazer uma outra série diferente 5 séries de 200 300 400 metros a pausa de 1 minuto e eu vou ter aqui a mesma intensidade 30 segundos para os 200 45 para os 300 60 para os 400 na realidade eu estou aumentando a intensidade porque eu estou aumentando a distância dos tiros aqui mas os ritmos eles são idênticos eu posso também pensar aqui em 5 tiros de 300 para 45 segundos com a pausa entre o primeiro tiro de 90 segundos do segundo para o terceiro 75 do terceiro para o quarto 60 do quarto para o quinto 45 segundos então são formas que eu tenho de interferir aumentando intensidade mexendo com o volume e também de certa forma mexendo com a densidade eu posso pensar num decrescente crescente diminui-se volume ou intensidade eu tenho aqui 5 tiros de 400 com pausa de 1 minuto e meio na realidade era 5 de 300 aqui está errado pessoal 42 44 46 44 42 então eu começo mais rápido diminuo um pouquinho diminuo um pouco mais e volto a aumentar a intensidade dos tiros posso fazer de uma outra forma gosto muito desse treino aqui 600 400 200 400 600 com pausas de 200 metros de trote e vou fazer os tiros aqui na mesma intensidade então 90 segundos 1 minuto e meio 600 1 minuto 400 30 segundos os 200 e aqui esse 45 está fora me perdoem mas essa é uma forma também de mexer com o volume e intensidade crescendo crescente ou decrescente de acordo com o que você está pensando para o seu trabalho diário e aí a gente tem também o método de repetição e aí é uma série de estímulos máximos submáximos ou supramáximos mas a diferença aqui é que os intervalos eles são completos eu estou buscando aqui uma recuperação completa esses aqui também são treinos reais por exemplo 3 tiros de 400 com pausa de 12 minutos para 48,50 para quem é do atletismo sabe que isso é bem rápido a gente está trabalhando aqui praticamente 96 98% do melhor tiro de 400 de um determinado atleta 3 séries de 3 tiros de 150 a pausa entre os tiros de 5 minutos a pausa entre as séries de 12 a 15 trabalhando 16,17 é um treino que a gente utiliza para resistência de velocidade é um treino duro é um treino difícil então esses seriam aí pensando em métodos de repetição mas pensando que esses caras tem que ter uma recuperação completa que o atleta precisa se recuperar de forma completa e obviamente se eu vou fazer dessa forma pensando em repetições ou se eu vou fazer da outra depende daquilo que eu estou buscando depende do tipo de adaptação metabólica que eu estou buscando o sistema é o mesmo mas que tipo de adaptação metabólica eu estou buscando e tem diferenças entre questões metabólicas e neuromusculares de um trabalho para o outro de um tiro para o outro eu tenho método de competição normalmente isso é utilizado no período pré-competitivo para quem gosta tem um livro do verdugo que é de 2007 2017 que é muito legal depois qualquer coisa eu deixo o nome para vocês em treinamento de resistência e ele utiliza essas nomenclaturas aqui então o método de competição ele é utilizado basicamente no período pré-competitivo quando a gente está muito próximo das competições eu normalmente utilizo isso muito próximo do período de iniciar um paper e também no paper desenvolve a resistência específica para a competição a sessão é planejada de acordo com as exigências da prova e aí a gente busca ritmo competitivo e ele fala de algumas séries modeladas quando a gente fala de ritmo competitivo normalmente você tem de 500 a 700 metros que seria o trecho principal da sessão de treino combinados com tiros de 150 a 300 a porção principal é essa aqui deve ser maior do que 400 metros portanto por isso de 500 a 700 a somatória dos tempos desses tiros rápidos só do tempo dos tiros ela deve ser melhor do que o ritmo de competição deve simular as mesmas condições metabólicas e neuromusculares da competição principalmente pensando em fadiga e cansaço inclusive é mental é uma forma do seu atleta brigar contra essa fadiga mental pelo cansaço que ele acumula dentro do próprio trabalho dentro da própria sessão de treino a parte mais longa que seria entre esses 500 e 700 metros ela deve ser no mesmo ritmo da competição já a parte inicial de acordo com o ritmo desejado para a prova e a parte final simulando a chegada aqui a gente tem treinos reais acho que o Lázaro está na sala e ele me viu fazer isso algumas vezes a gente faz um 200 metros para 25 segundos pausa de um minuto um 600 para um 17 pausa de um minuto um 200 para 25 segundos na realidade a gente pode fazer isso de uma outra forma também também utilizo de uma outra forma onde eu faço um 300 metros aqui e depois um 600 e é muito importante esse primeiro tiro na realidade ele já gera uma acidose considerável para que ele já faça esses 600 de forma mais cansada ele já entra aqui com uma acidose elevada por conta do ritmo que ele fez aqui no primeiro 200 e se torna muito mais difícil fechar em 25 segundos principalmente por conta dos 600 e também da pausa de um minuto que a gente tem dos 600 para o último 200 um outro exemplo 300 para 38 pausa de um minuto 500 para um minuto e dois pausa de um minuto 200 para 24 esse treino é um pouco mais difícil esse exemplo 2 é um pouco mais difícil do que o exemplo 1 principalmente por essa parte maior e a tendência que a gente tem uma acidose ainda maior uma dificuldade maior para fazer esses 62 esses 62 é mais rápido do que o ritmo um pouquinho mais rápido do que o ritmo dos 600 aqui e correr 24 depois é aquela muitas vezes vocês já devem ter ouvido falar que o cara está parecendo um robô e aí exatamente essa sensação que eles têm querem correr e acabam não correndo não conseguindo correr tão rápido mas a gente está simulando aqui exatamente aquilo que acontece na competição os 800 principalmente quando a gente pega aqueles últimos 200 por aquela estatística que a gente viu lá no começo ela tem uma demanda muito forte aqui no final e conseguir terminar a prova de forma rápida é extremamente importante quando menos ele cai nesse último 200 maior a possibilidade que a gente tem de sucesso então isso também é treinável essa é uma forma da gente treinar isso uma série que ele chama de modelada que eu gosto muito que são tiros de 200 a 400 metros esses tiros são feitos com pausas curtas a gente tem de 800 a 1000 de volume por série trabalha-se com intensidades maiores que o ritmo da competição simula também condições metabólicas e neuromusculares da competição e essas séries elas podem chegar até 3 vezes a distância da prova então a gente pegar a somatória do treino todo a 2.400 metros são pausas longas para a recuperação quase completa entre as séries então a gente tem 3 exemplos aqui 3 séries onde eu vou fazer 400, 200, 200 a pausa entre os tiros aqui de 200 metros a pausa entre as séries de 800 metros trotando e aí eu vou fazer um 400 para 50 200 para 25 200 para 25 esse é um treino duro essa pausa de 200 metros normalmente eu particularmente gosto de controlar não deixo à vontade e aí a gente começa quando eu começo esses treinos normalmente eu faço duas a três vezes mas a gente começa com um minuto e meio vou diminuindo para um minuto e 15 até tentar chegar a um minuto o segundo exemplo a gente faria 400 duas séries mas aí 400, 400, 200 pausa também de um minuto esse treino é mais difícil do que o de cima principalmente por conta dos dois 400 aqui a pausa entre as séries seria de mil metros trotando para 51, 51, 24 um terceiro exemplo seria 400, 200, 400 na primeira série 200, 400, 200 na segunda esse também é um treino difícil por conta da primeira série e por conta da pausa que é um pouco menor que é um pouco menor então a pausa entre os tiros aqui de um minuto e aqui também de um minuto mas dessa série para essa 600 metros trotando e aí o tempo dos 200 para 24 seria aqui e esses dois e o tempo dos 451 são treinos extremamente duros são treinos que a gente tem também corre riscos muito grandes principalmente pensando em questões de lesão muscular não são treinos com atletas jovens são treinos pensando em atletas que foram preparados para esse tipo de treino foram criadas as condições para que eles fizessem esse trabalho e a gente está pensando aqui falando de trabalho de alto nível de treinamento de alto nível de atletas de alto rendimento esses exemplos que eu citei eles foram feitos por um atleta que foi a três jogos olímpicos por exemplo a gente tem uma outra forma de fazer essa série modelada onde as repetições chegam de mil a mil e duzentos por série o final ele é sempre mais rápido simulando aí final de prova o maior objetivo dele é melhorar aquela parte final melhorar a chegada desse atleta simula condições metabólicas no final da prova máximo de duas a três séries por sessão e pausas longas para recuperação entre as séries então aqui tem três exemplos eu estou fechando aqui são três tiros de mil com pausas de 15 minutos entre cada um deles o tempo total 2,22 no mil mas eu faço faço 600 metros para um minuto e meio e o último 400 para 52 é bem difícil de fazer esse trabalho então feito terminado um tiro de mil eu tenho uma mudança de ritmo grande aqui eu tenho 15 minutos de trote esse é tempo suficiente para que esses atletas se recuperem no outro exemplo os mesmos três tiros de mil com pausas de 15 minutos de trote para 2,24 mas aí eu faria um 800 para 2 minutos que é o mesmo ritmo dos 600 que eu falei aqui em cima mais os últimos 200 para 24 que é bem mais rápido do que o ritmo dos 400 que estava aqui em cima é um terceiro exemplo que são tiros de 800 esse trabalho me agrada muito já com pausas um pouco menores também é um trabalho que eu gosto de utilizar muito tiros de 800 por exemplo para um 58 mas aí 300 fazendo 300 metros para 39 200 metros para 40 segundos aqui não dá não dá para soltar você simplesmente para de fazer força nesses 200 metros e aí finaliza com outro 300 para 39 segundos são treinos essas últimas esses últimos três slides são treinos pensando em período competitivo são treinos pensando em atletas de alto rendimento são atletas que foram a campeonatos mundiais a jogos olímpicos não é um trabalho que eu utilizo por exemplo com os atletas mais jovens eu tenho um atleta que é do Crialavras que está comigo há um ano há um ano e meio mais ou menos é um atleta que hoje é segundo colocado apesar de ser sub 20 vai fazer 19 anos ainda ele já é segundo do ranking nacional adulto mas a gente não tem treinos parecidos com esse ainda exatamente por conta de que o período que a gente está fazendo é de construção eu gosto muito de fazer uma coisa que eu chamo de treinar para treinar então hoje esse menino treina para aguentar a pancada daqui dois três anos é um menino que tem chance de ir para os jogos olímpicos o ano que vem não me surpreenderia se ele fizer índice para os jogos olímpicos porque é um menino que teve uma base muito boa e que tem sido uma grata surpresa exemplo do bom trabalho que é feito no Crialadas assim eu finalizo a minha apresentação falei um pouquinho da forma como eu trabalho rapidamente estourei a hora aí Panda peço desculpas deixo novamente aqui para vocês o link aqui para que vocês possam acessar a nossa vaquinha virtual pensando vamos ajudar o Crialavras e tocar o legado do Fernando em frente é uma pessoa que fez muita diferença e ainda faz muita diferença na vida de muita gente talvez vocês tenham percebido isso tanto pelas falas que passaram por aqui mas pela emoção do final da palestra do Neilton é uma pessoa que tem merece o nosso respeito tem um respeito muito grande da comunidade não porque pensava de forma utópica não mas aquilo que a gente pensava como utopia ele transformou em realidade em muitos lugares essa foto é emblemática se for para sonhar sonhe grande não é só atletismo isso aqui fui eu que escrevi aqui embaixo isso é do próprio Fernando mesmo ele sempre falava isso não é só atletismo e nunca foi nunca será é muito mais do que tudo isso quando o Neilton falou dessas questões da pandemia das questões de buscar conhecimento e a gente percebe o quão próximo a gente é a sinergia que a gente tem em tudo aquilo que a gente está fazendo em tudo aquilo que a gente está buscando e a gente descobre que a nossa amizade ela é muito maior do que ser adversário dentro das pistas que a gente está buscando os mesmos objetivos que a gente tem os mesmos propósitos que para mim são diferentes de objetivos e que se ajudando sonhando fica muito mais fácil da gente alcançar da gente cumprir esses propósitos esses objetivos brigadão Panda obrigado pessoal Clodoaldo parabéns excelente palestra mesmo muito boa muito conteúdo bateu um recorde hoje muita informação professor Guerra aqui professor de atletismo da Unifesp elogiando foi muito boa mesmo obrigado Clodoaldo parabéns obrigado pessoal reforçando o que o Clodoaldo falou relembrando a importância da vaquinha para ajudar o projeto Cria Lavras eu queria aproveitar aqui fazer as propagandas rapidinho até anotei aqui em primeiro lugar um beijo para minha esposa hoje é nosso aniversário de casamento eu estou aqui do lado de casa eu vim para o CAP porque a internet aqui é melhor um beijo para você Andressa daqui a pouco eu estou em casa se eu atrasar um pouco é porque o Clodoaldo estourou o tempo a culpa é dele então um beijo para ela queria agradecer também os apoiadores do simpósio reforçar aqui que todos os palestrantes estão fazendo de forma gratuita compartilhando conhecimento sem nenhum ônus para a gente e queria agradecer também a FECS Unimes que nos apoiou no primeiro cedendo o auditório a Federação Paulista de Atletismo que ajudou na divulgação toda a parte do folder foi eles que fizeram e a DAB que é parceira de sempre e sempre nos apoiou aí também se alguém não conhece a DAB vale a pena dar uma procurada nas redes sociais o que mais? se vocês não conhecem o Facebook do CAP convidar vocês para entrarem no Facebook do CAP e dar um joinha lá que assim vocês acompanham o nosso trabalho acompanham a gente outra coisa muita gente não conseguiu entrar na sala porque a sala tem um limite e a gente está compartilhando pelo Facebook amanhã vai ser a mesma coisa a gente vai continuar compartilhando